Eu sou a Fábia Gouveia e esse curso foi pra mim não só transformador no meu conhecimento, no meu autoconhecimento, mas também pra todas as áreas da minha vida. Eu chorei muito, assim, quando eu subi no palco a emoção foi tão grande que a sensação que eu tive, que eu vou sair daqui, não somente com uma nova carreira e uma nova profissão, mas uma nova Fábia. Com novos sonhos, novos objetivos, novas metas que eu tenho certeza que eu irei realizar todas elas. E eu devo tudo isso a Márcia Luz. Obrigada, Márcia Luz, por ter sido uma pessoa que transformou a minha vida.